Olá YouTube, esse é um vídeo que eu faço 5 perguntinhas para a NASA que ninguém nunca vai te responder. A primeira, NASA, como é que vocês passaram pelo cinturão de Van Allen? São centenas de milhares de eletron-volts. Hum, eles nunca responderam e sempre quando perguntaram, eles respondem. Classified. Outra coisa, como que os astronautas com aquele traje conseguem aguentar a radiação do espaço? Se você pensa que um reator nuclear é perigoso, é radioativo, olha para o Sol. Segundo a NASA, é o maior reator nuclear possível no sistema solar. Como um trajezinho aguenta toda essa radiação? Melhor ainda, como que aguenta 2K, que é menos 250 graus aproximado? Por que não emprestam esse traje lá para Fukushima? Por que não emprestam lá para Chernobyl? Para arrumar de vez aqui o problema de radiação nesses lugares? Hum, será porque é uma mentira? Se perguntados, classified. Ok, ok. Então me responde, como é que vocês mantêm o oxigênio nas naves? Como não tiveram? Como? Né? Eu vi um cálculo ali no cara do Facebook passando, e realmente teria que ter uma nave muito grande para caber tanto oxigênio por tanto tempo. E na ISS, como é que estão fazendo? Hum? Se perguntados, classified. Está começando a entender até onde vai a mentirinha deles? Então pega essa. 45 anos atrás, em 72, né? A gente acabou de começar a década de 70, talvez a década mais divertida na história da humanidade. Não tinha muitas coisas, né, cara? Atari, nem tinha Atari. Então iam fazer um Atari. Um Atari. Como que vocês conseguiram calcular para chegar lá na Lua, à distância? Que computador processou? E melhor ainda, porque 45 anos depois, olha tantas coisas que nós tivemos. Olha a evolução da humanidade de todo esse tempo. Celulares, PCs, notebooks, iPads, tablets. A tecnologia expandiu muito. E por que vocês nunca mais voltaram para a Lua? E por que vocês nunca mais voltaram para a Lua? Está lá uma webcam lá? Qualquer coisa. Nunca mais voltaram para a Lua, 45 anos depois, desde esse ponto. E o melhor de tudo, cara, a pergunta que muita gente acha que é uma mentira, que é uma lenda. Mas, pesquise você, por que vocês gastaram um milhão de dólares pesquisando uma caneta para usar no espaço? Se era só levar o lápis? Se era só levar o lápis. Se classified, né? Classified. Bom, é isso, galera. Essas são minhas cinco perguntas para a NASA. Eu gostaria muito que algum fanboy deles, né? São todos da maçonaria, sem dúvida. Já que todos os astronautas eram níveis 33, eram grandes mestres maçons. Então, para essa galerinha aí, que é fanboy dessa galerinha aí, que é da maçonaria, me explica aí. Me explica essas cinco coisas. Até a próxima. Se inscrevam, compartilhem. E até a próxima. Tchau, tchau.